MÚSICA Para desespero daqueles que temem as trevas, estamos aqui no Dope Smoke com MÁRTIDO! E aí o Mazinho, e aí meu velho, você que também além do... É, além de músico, também faz parte aqui da organização do Dope Smoke. Hoje você tocou também, acabou de tocar, acabou de fazer uma apresentação foda. A MÁRTIDO, que lançou o CD depois de muitos anos, está com uma apresentação foda. E agora participando do Dope Smoke com essa versão online, como é que foi para o MÁRTIDO participar dessa maneira agora? É, primeiro agradecer, né? Poder fazer parte da equipe de produção do Dope Smoke, poder ter a oportunidade de trazer o MÁRTIDO para se apresentar no festival. Tocamos na primeira edição, na segunda, agora na terceira, nesse formato. Eu hoje, sincero e honestamente, eu me recordei numa época que você tocava com a gente. Isso, muitos anos, hein? Foi o nosso segundo show que teve o falecimento de minha mãe, né? E aquele show foi um show diferente. Isso. E hoje foi a mesma energia, foi uma energia diferente. Eu senti isso depois de muitos anos, você já tem mais de 20 anos, né? É muito tempo já. Mas eu tive a mesma sensação, né? É um formato diferente, infelizmente a realidade impõe isso, né? A gente tem que, por segurança das pessoas, a gente tem que manter esse afastamento. Mas, como eu disse, nós estamos, não estamos próximos, mas estaremos sempre juntos. Porque a distância que nos separa nunca será maior do que o sentimento que nos une, que é o amor ao verdadeiro Heavy Metal Underground. Pô, e o de fudê do... Pra vocês que estão acompanhando aí, o de fudê, não sei quem já viu o show da Mártida ao vivo, mas quem acabou de ver ou vai ver aí pela primeira vez, você tem uma preocupação bem fudida e bem escrota com a questão teatral da banda. Isso faz parte do show de vocês. Você sempre teve essa preocupação e ter essa coisa teatral nas apreensões da Mártida também? Bom, eu, pelo menos particularmente nós do Mártida, a gente entende que a música não é só música em si. É todo o universo que envolve, né? Letra, ideologia, sei lá, influência. Então, o cenário de palco, ele transmite o sentimento que a gente quer passar com as músicas, com as canções, com as nossas composições. Então, tudo que está no palco, tudo que está nos adereços que nós usamos, faz parte do contexto do trabalho que a gente se propõe a fazer. Então, eu respeito quem pensa diferente, mas eu acho muito importante você ter essa conexão de música e de estética também, pra poder transmitir esse sentimento pra quem está assistindo, né? Pô, e você falou de conexão, né? A gente percebe, assistindo o show da Mártida, que existe uma conexão bem foda entre os integrantes da Mártida. Eu acho, não sei se é por conta de... Pra quem não sabe, eu também entrei numa banda junto com o Mazinho, não faço mais parte da banda hoje em dia. Mas o Mazinho, eu estou disfarçadamente meio que sutil no teclado da Mártida. Hoje em dia, parece que você é o frontman da banda. Acho que se deve a essa sintonia da banda, pela questão de você já ter vindo desde antigamente. Acho que o único remanescente original da banda é Betinho, mas a gente sente que mesmo assim a banda tem uma apresentação foda. Parece que a gente está escutando o CD, velho. A gente está vendo a porra da apresentação dos caras. Ao que é que você deve isso, cara? Obrigado pelas palavras. Eu queria dizer também que o Mártida não tem ex-legros. Tem pessoas que ajudaram a escrever a história do Mártida. Você, outros irmãos nossos, Marcelo, Gilson, Roosevelt. Todos que passaram na banda têm importância. Porque a história está escrita por vocês. Com certeza. Então, assim, quando eu vi o Mártida a primeira vez no ensaio, a gente foi até junto. Eu percebi na hora que era algo que eu gostaria de fazer parte. Então, existe uma troca de energia entre a minha pessoa e a banda. Então, eu acredito que isso ajuda nessa conexão, nessa química entre todos os membros que tocam com a gente. Inclusive, nós tivemos recentemente a colaboração do guitarrista do Erase, né? O Léo, que o nosso Mártida estava acidentado, não podia tocar. Ele fez dois ensaios com a gente e tocou, fez o show. Tivemos a participação de Cruzes, que não fez nenhum ensaio com a gente, foi do show com a gente, foi foda. Então, eu acho que essa química existe... É uma conexão bacana entre a banda, né, cara? Entre as pessoas que estão ali fazendo aquele trabalho. Eu acho que, principalmente, é você passar a verdade. O sentimento que você realmente está saindo de você. Você não querer plagiar, você não querer copiar, você não querer fazer teatro, apesar de ser teatral. É você transpor o seu sentimento, deixar sair de você essa energia. Isso eu acho que contagia para todos que fazem parte, que todos os membros do Mártida nunca saíram, nunca se desligaram do Mártida totalmente. Foi só circunstâncias, acontecimentos, improbabilidades ali e tal, que levaram que cada um seguisse o seu caminho. Mas continuou sempre fazendo parte da história do Mártida. Pronto, e nesse momento de pandemia a banda ficou parada, está produzindo, já está pensando no novo, sei lá, no próximo segundo CD, já tem algo em vista assim já com a banda? Na verdade, nós, o ano passado, na edição do palco do rock, a gente ia encerrar o ciclo de divulgação do Fialbo. E, provavelmente, divulgação à sabedoria ancestral, que você assentou o nosso primeiro disco. Estávamos tudo já programados para encerrar a divulgação dele ali e trabalhar no que vai ser o nosso segundo disco. Infelizmente, veio a pandemia e aí você sabe todas as dificuldades que aconteceram, né? Estúdios fechados, a questão de segurança, as pessoas não podem estar muito próximas. Nós temos membros da banda que têm parentes idosos que moram com eles, então, com segurança, a gente se afastou um pouco, mas a gente continua trabalhando. A gente está pensando sim, houve um atraso na finalização desse disco, mas em breve nós teremos novidades aí do nosso segundo álbum. E matou a saudade aí depois de um tempo sem tocar, voltar já num show assim, depois de tudo que está acontecendo no mundo e voltar já caindo direto no festival, cara? Porra, é... Primeiro é o seguinte, né? O público não faltou porque eu sei que ele está aí assistindo, mas toda a produção, toda a estrutura, todo o trabalho da equipe está sendo fantástico. Então, foi muito foda você tirar o ferrugem mesmo, subir no palco, fazer o que você gosta, fazer o que você sente. Então, realmente foi algo, primeiro, já é até nostálgico tocar, né? Depois de tanto tempo, a gente tem mais de um ano sem fazer o show, né? Então, realmente foi uma experiência muito foda. Mais uma vez, quero agradecer e dizer que estaremos sempre juntos nessa batalha. Então é isso aí, como vocês podem ver, a gente tem aqui, ó, ele dá uma incrementada na entrevista. Tudo isso aqui faz parte do cenário dos caras, apresentação. Então é isso aí, Mazinho. Agradecer a participação de vocês aqui. E qual recado você deixa aí para a galera que está assistindo aí a entrevista? Metalhead, acompanhe o festival, acompanhe outros festivais que estão acontecendo online. Dê força, apoie as bandas, continue nessa batalha. Porque a gente, em breve, estaremos próximos de novo. Mas até lá, vamos manter, vamos ficar juntos, unidos para fazer essa batalha. Dope Smoke Fashion, mais uma vez, muito obrigado. Será sempre uma honra participar aqui desse festival que já é foda. Já faz parte da história da cidade. Então é isso aí. Dope Smoke, terceiro editão, Metal com Dede. Real!